Música Música Glória a Deus Música Esse cluster ressuscita renuito victim amor que letra ex season Cristo Que vira-te louvor A vida é esta tarde Seu sangue de amor E que te tua glória E que te teu glória E que te teu glória E que te tua glória Canta-me em sua luz Revenindo o seu reino Gloriosa em caras E a face do esposo O seu reino em caras